Numa manhã de domingo, chovia canivete em mim Pois na calada da noite, você acendeu um estuprinho E saiu de fininho, saiu de fininho Numa manhã de domingo, chovia canivete em mim Pois na calada da noite, você acendeu um estuprinho E saiu de fininho, saiu de fininho Pra que abrir os olhos se não quero acordar? Pra que acordar se não quero levantar? Pra que levantar se não quero sair? Pra que sair se não quero voltar? Não quero voltar pra não ter que ficar Não quero ficar pra não ter que dormir Não quero dormir pra não ter que sonhar Nem quero sonhar Pra depois ter que acordar Não quero voltar pra não ter que dormir 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 Amém.